Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras e debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma a inocência como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado e a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando areia e a lua beijando mar. Ah, dias da minha infância, ah, meu céu de primavera, ah, que doce a vida não era. Nessa risonha manhã, em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos da minha irmã. Livre, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito. Da camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas. A roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, eu ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras e debaixo dos laranjais. E no final do dia, o fogo faz companhia, e um violeiro toca pra gente sonhar. Aqui não se vê tristeza, em meio à natureza, no coração sertanejo é que é meu lugar. Andei, 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 andei. Até encontrar.